Eu estou aqui com ele, Tony Tornado. Deixa eu sentar aqui do lado dele um pouquinho. Tony, me fala uma coisa, você é ator e agora pode ficar normal. Você quer me dar um processo? É Toninho Tornado. Ah, é verdade. Eu tô desde o começo do programa falando Tony Tornado, gente. Toninho Tornado. Ele que faz as pegadinhas na RedeTV, né Toninho? Então, lá na RedeTV, com o João Kleber, no Te Peguei na TV. E levando essa alegria pra galera de casa, pra criançada também, né? A molecada aí que gosta, adora Eu Te Peguei, né? As pegadinhas. E você tem, você tem, a gente tá falando, daqui a pouco a gente vai ter um musical com ele, teve na semana passada, mas você, além de fazer, você tem vários personagens. Um deles também é o Kiko Africano, né? Verdade, eu faço o Kiko Africano, né? Fiz muito no programa do ANGT, né? No Jacaré. Sim, papai! Deus que eu sei, papai! Que é o Kiko da África. É o Kiko da África, porque assim, é sem fronteiras, sem preconceito, né? Verdade. Sem bullying. Sem bullying. Principalmente no dia 12 de outubro, né? Dia das crianças, eu sempre levo o Kiko nas comunidades carentes aí. E faz um trabalho bacana, né? Quando eu posso, né? Hoje, porque a gente tá um pouco mais corrida, né? Graças a Deus, hoje tá legal. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. É difícil fazer pegadinhas? É difícil? É complicado, quando você receber o texto na hora, e sair pra rua, e a vítima vem, diretor, só contar no ponto. Agora, conta uma coisa que todo mundo de casa quer saber. A pegadinha, ela é combinada antes, pra não pegar a pessoa desprevenida, ou ela é orientada, por exemplo, olha, você vai participar de uma pegadinha, mas não fala, pra também não tirar a reação, pra não tirar a graça da pessoa ser pega de surpresa. Minha resposta pra você, com a gente lá na RedeTV, é tiro, porrada e bomba. Então, já disse tudo. É tudo na real. Tudo verdade. Isso mesmo, não tem jeito. E o que tá sendo pra você essa experiência de fazer pegadinha? Porque você é ator, você tem outros personagens, você tem o Calibra, que a gente fez uma brincadeira aí, falando sobre a bebida, gente. Mas é sério. Por quê? Porque era só um personagem, né? Porque, claro, o Toninho não anda por aí bebendo, né, Toninho? Não fica dormindo no banco da praça aqui do estação. Não, é difícil, viu, rapaz? Mas tem alguma coisinha aí pra nós bebermos? Não, é... Tem água. Bom, muito bom. É bom, muito bom. Não, então, é assim, como eu já venho fazendo humor desde 1987, então o que aconteceu? Eu falei, poxa, a pegadinha pra mim vai ser o quê? Um baita de um currículo. E me dei bem, né? Porque lá eu tô usando o Calibra, já usei o Kiko Africano, em breve tô usando o Lamparina, que é o cangaceiro... Você vai fazendo os personagens, né? Isso, vou fazendo os personagens. Agora, como que vai você chegar na RedeTV? Na RedeTV... Você passou primeiro, você foi em outros programas? Passei, passei, na Band, já passei. Você mandou material, foi assim? Não, fui encontrado na rua, pelo Igor Petrauskas, que é o diretor de externa do Google hoje. Ele era o diretor do Te Peguei, as pegadinhas de externa, me viu fazendo o Calibra na rua e falou, vou fazer um teste com esse cara. Mas você tava fazendo o quê na rua, Calibra? A hora que eu vi a câmera ligada, eu... A câmera ligou, ele se transformou, né? Nós incorporamos. É verdade, é verdade. Muito bom o nosso papo aqui com o Toninho Tornado. Como eu estava falando de Toninho Tornado, é Toninho Tornado. É, o papo não vai me dar processo, não. Agora, manda um abraço aí pra quem você quiser. Quero mandar um abraço pra toda a equipe lá do Te Peguei, da RedeTV. É, um abraço especial pra você aqui, né? Obrigado. Aqui o espaço pra mim, pra minha família também. Pra toda a criançada. Criançada, que tá africano, manda um abraço. Diz que eu estou aí, babãe. E você tá fazendo stand-up, né? Faço um show de humor com o Calibra. Com o Calibra, né? Show de humor com o Calibra, inclusive, é rapidinho. Eu posso incorporar rapidinho o Calibra? Por favor, pode. Rapaz, eu nunca vou mais participar desse negócio de manifestação, não, bicho. Por quê? Rapaz, eu tava lá na Avenida Paulista, todo de preto, na manifestação. Quando eu fui embora, veio um cara pior que eu, me deu uma tijolada. Quando eu caí, ele me viu no chão de preto e disse, Reage, Batman! Eu falei, eu não sou Batman, não, bicho. Eu sou. Reage, Batman. E assim vai. E assim vai. Delício.